Meus palpites, meus palpites, simples, não tem o que se dizer com relação ao grupo A né, Holanda vai passar em primeiro e baseado no desempenho recente, Senegal passa em segundo, pra mim no grupo A passa em primeiro Holanda e em segundo vai passar Senegal, vamos lá, grupo B Pra mim vai dar óbvio, vai ser Inglaterra em primeiro e a repescagem europeia em segundo Não tem o que discutir aqui, cara, tá bem de boa, tá bem de boa esses dois grupos, tá bem básico A partir do grupo C é que a parada começa a ficar doida, né? Mano, meu Deus do céu, eu tenho que dar um palpite hoje? Calma Se eu tenho que dar um palpite hoje, eu tenho certeza que vão me xingar pra caralho por causa disso, mas quem vai passar em primeiro é a Polônia E a Argentina passa em segundo México vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas a Argentina passa em segundo e a Polônia passa em primeiro No grupo D não tem discussão, é França e Dinamarca Dinamarca passa em segundo No grupo E Isso aqui eu vou concordar com os comentaristas da Globo A Espanha passa em primeiro, a Alemanha em segundo Eu acho que o sistema de jogo da Espanha é melhor Ah, você pode dar sua opinião também, viu, Ale? Você tá aí caladinho Você mudaria alguma coisa? Hum, a ver Na primeira não, na segunda Ah, ah, eliminatório da Europa Vai ser país de Gales contra a Escócia ou o lance de jogo da Ucrânia ainda tá de pé? É, o, ainda tem, vai rolar o jogo da Ucrânia contra a Escócia O vencedor desses pega país de Gales Eu acho que vai passar país de Gales e por isso eu tô colocando país de Gales Ali, o Europa pra passar como segundo Eu não tô atualizado entre os dois Cara, mas se país de Gales não passar, aí entra os Estados Unidos aqui, na minha humilde opinião Porque eu acho que os Estados Unidos ganham de Escócia e de Ucrânia Eu acho Mas a lógica na minha mente diz que vai passar Gales França vai cair na fase de grupos Aí você já tá doido, né, caralho? Pelo amor de Deus Você até é doido O cara tá torcendo pela aquela zebra que se repete Mano, vai ser tipo Vai ser Tunísia E aí aqui vai ser Peru ou Austrália, cara Ou Austrália Não tem condição da França cair na fase de grupos, cara? É impossível Aí que tu acha que vai? No grupo F? Entre Peru e Austrália? Uhum Eu acho que é o Peru Eu acho que passa o Peru Mas vamos lá No grupo F? No grupo F não tem discussão, cara É Bélgica primeiro, Croácia em segundo Bélgica primeiro Croácia em segundo No grupo G não tem discussão É Brasil em primeiro Quer dizer, não tem discussão pro primeiro Mas pro segundo tem Nossa senhora Camarões Camarões ultimamente tá mais ou menos Então acho que não Camarões não passam Acho que fica forte entre Suíça e Sérvia É, fica muito entre Sérvia e Suíça, cara Eu botaria Suíça Então, chat Eu botaria Suíça porque a defesa da Suíça eu acho que consegue parar o ataque da Sérvia Eu acho Eu Euzinho Moreno Eu acho que a defesa da Suíça para a Sérvia O ataque da Sérvia não consegue passar da Suíça Mas se bem que a Sérvia tá com bons atacantes também, né Tem esse falta e a defesa da Suíça tá meio que ficando velho Não, essa é muito difícil, cara Ah, eu acho que vai dar Sérvia Eu acho que vai dar Sérvia É, o meu sexto sentido chamou a Sérvia aqui Eu acho que vai dar Sérvia A gente vem pro grupo H Puta que Portugal passa Mas o Uruguai pode surpreender O foda é que isso aqui Todo mundo pode ganhar de todo mundo num dia bom, cara Japão e Coreia passam dos grupos Cara, se realmente achar que o Japão consegue bater de frente com Espanha e Alemanha Eu acho que aí você já tá viajando demais, mano Já tá torcendo por Zebra Se bem que nas últimas copas rolou, né Ó, tem dois aqui falando que vai passar Portugal e Uruguai O Pedro que falou que vai passar Uruguai com Gana em segundo Quer dizer, Portugal em primeiro com Uruguai e Uruguai em segundo O Ramon falou que vai passar Uruguai e Gana Brother Esse grupo H vai ser um pega pra capar Mas pra facilitar a nossa vida Né, torcedorzinho brasileiro Eu não vou fugir dos padrões aqui Pra facilitar as nossas vidas nas oitavas Vai passar Portugal em primeiro e Uruguai em segundo Sim, Oliver Todo ano tem Zebra, Oliver Todo ano tem Zebra, mas Cara, se for assim, beleza Vocês querem Zebra? Vai passar a Coreia do Sul em segundo Pronto, estão satisfeitos agora? E o campeão da Copa vai ser a Arábia Saudita Vocês querem que eu bote uma Zebra pra passar? Beleza, Coreia do Sul em segundo Estão satisfeitos, porra? Mas vamos lá Deixa eu botar um negocinho aqui em cima Pra poder me guiar, né? Já que o site do Globo Esporte não me ajuda Vamos lá Vai ser o primeiro do A contra o segundo do B Entre Holanda e repescagem da Europa Pra mim passa Holanda Ô Moreno, ok? Ah, ok Holanda pra mim passa num confronto Meu Deus, Moreno Aqui vai ser Holanda versus Europa Inglaterra versus Senegal Aí aqui vai ser Polônia Contra Dinamarca Nossa Senhora, vai ser um França e Argentina Nas oitavas Obviamente de acordo com o meu palpite Tá Aí vai ser Calma Espanha Versus Croácia Isso aí é Argentina Bélgica Versus Alemanha Aí vai dar aqui um Brasil Versus Coreia do Sul E Portugal Versus Serve Tá Lembrando, tá, gente Que a partir aqui dos confrontos das quartas Eu tô seguindo o que o site da Globo tá falando, tá? Vai Beleza E aí E o confronto é tipo chave 1 contra chave 3 Ok? Só pra avisar Eu tô conferindo aqui no site da Globo Vai ser o vencedor do primeiro do A contra o segundo do B Que é a Holanda e a Europa É que vai dar a Holanda Contra o vencedor do primeiro do C Contra o segundo do D Que Polônia e Dinamarca é pra mim da Dinamarca É isso aqui Tá bom? Agora Primeiro do E Contra o segundo do F É isso aqui Espanha e Croácia Vai ser Espanha Contra o segundo do F Segundo do F Croácia Pera 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 Ô Moreno, você é doido? Vai dar Espanha Contra o primeiro do G E o segundo do H Espanha e Brasil nas quartas Caralho Eu fiquei triste Por isso que eu fiquei calado Achei que você tinha mutado Não, eu fiquei triste mesmo Mas o que você tem que fazer, cara? A partir das quartas é É pega pra capar Mas é melhor a Espanha do que a Alemanha É Vocês acham que de Espanha e Croácia A Croácia passa, chat? Vocês acham Que de Espanha e Croácia A Croácia passa? Não, a Croácia tem chance Beleza Mas a Espanha é favorita, galera A Espanha é favorita Pra mim a Espanha é favorita Ah, gente A geração da Croácia tá velha Geração da Croácia tá velha, galera Geração da Croácia já tá velha, pô Pra mim a Espanha passa tranquilo Sim, eu sei que foi um jogão Mas Dois anos quase, cara Da Euro Eu acho que a Espanha passa Ia ser legal a Croácia passar Eu adoraria Pra ter um Croácia e Brasil Nas quartas a gente tem a vida fácil Mas eu acho que dá Espanha e Brasil Tá? Vamos lá Primeiro do B Contra segundo do A Vai ser Inglaterra contra Europa? Da Inglaterra Não tem o que fazer Vai dar Inglaterra E aí Peraí Primeiro do D Contra segundo do C França e Argentina É óbvio que vai dar França É óbvio que vai dar França contra Argentina Pô E aí a França vai ganhar da Argentina E eu acabei de perceber Que eu escrevi Argentina errado aqui Pronto Argentina E aí Matheus, tudo bom? Eu acho que vai ser isso aqui E aí As outras quartas Vai ser Primeiro do F Primeiro do F Bélgica Contra segundo do E Bélgica e Alemanha E aí chat? Bélgica e Alemanha Quem ganha pra vocês? Eu tô sentindo o cheirinho de Bélgica Por mais que a Alemanha Seja uma das favoritas pra mim Eu tô sentindo o cheirinho de Bélgica Ganhando a Alemanha, velho Por que que tem o time mais estável? Os dois estão bem equilibrados Só que a geração da Bélgica Tá mais velha Mano, e o chat tá muito equilibrado O chat tá muito pau a pau Meu Deus Tá meio fácil ideia também É, eu sei que tem vários jogadores da Bélgica Em uma fase Mas quem tá substituindo eles Na titularidade Tá jogando bem Eu tô sentindo o cheirinho de Bélgica Aqui, cara Eu tô sentindo o cheirinho de Bélgica É, bota a Bélgica Vão me matar? Vão me matar! Mas eu tô sentindo o cheirinho de Bélgica E aí O outro confronto vai ser Portugal E Sérvia? Portugal Mas, cara Tem certeza absoluta Que Portugal ganha da Sérvia? Tem certeza Que Portugal ganha da Bélgica Ou da Sérvia, quer dizer? O pessoal tá dizendo O pessoal do chat Tá dizendo que sim Vai, vou botar aqui Portugal Vamos Vou botar Portugal aqui Beleza Semifinais Será que o peso da camisa Vai bater nas quartas? Cara, o chat Tá disputadíssimo, bicho Que isso A Dinamarca Tá bem demais A Dinamarca Tá muito bem, cara Vai dar Dinamarca E Brasil Na semifinal A Dinamarca Tá bem Ultimamente Cara Foi a primeira colocada Do grupo E aqui A gente tem um Uh Dinamarca E Brasil E aí Vamos lá, gente Inglaterra e França Agora eu quero ver Quem vai ser o corajoso Que vai apostar na Inglaterra Porque a Inglaterra não ganha A Inglaterra não ganha da França Mas nem fodendo Mano, a Inglaterra A Inglaterra sempre Arrega nas quartas de final, cara A Inglaterra sempre arrega nas quartas Eu nem lembro quando foi a última vez Que a Inglaterra chegou numa semi de Copa do Mundo Eles chegaram nas quartas na Copa passada, né Ou foram na semi Foi quartas Foi quartas Peraí Calma É, não chegou em Peraí Inglaterra chegou na semi na última Peraí Foi Não Acho que foi na Ah, foi Cross Inglaterra É, Cross Inglaterra É mesmo Chegou Chegou E a Croácia Sapecou É isso Mas não vai passar Não vai passar Não vai passar Desculpa, gente Não vai passar, não É a França Contra E aí? Bélgica e Portugal Bélgica Eu acho que dá Bélgica Eu acho que dá Bélgica Gente, entenda uma coisa Cristiano Ronaldo Não carrega tanta partida em sequência Mais como ele carregava no passado Ah, eu acho que tipo Ele carrega contra a Sérvia Mas não consegue carregar contra a Bélgica Eu acho que dá Bélgica, galera Eu acho que dá Bélgica É Bélgica, porra Eu acho que é Bélgica Eu acho que é Bélgica E a grande final Obviamente Eu Se acontecesse alguma coisa de ruim Pra Acelerar esses confrontos Eu iria manipular os resultados Eu acho que a final é Brasil e França Não tem discussão É Brasil e França O Brasil vai ganhar com o gol do Vini Você Você acredita nisso, homem? Você acredita nisso de verdade? Pô, cara Brasil e França A gente não é favorito Mas dá pra ganhar no dia abençoado, cara Já viu de tudo nesse mundo O Brasil Ah, se bem que tem o Varrani Na Na zaga lá, né, cara Que dia vai ser a final? Ah, o dia específico de cabeça Não sei nem Impossível saber Quando tiver mais perto da Copa Obviamente a gente vai ter os amistosos do meio do ano Os amistosos lá de setembro, outubro Dá pra ter uma Eu vou acabar mudando de uma coisa ou outra Não, o G Não a gente disponibilizou o simulador ainda Acabei de abrir Meu, cara O caramba Ele tá muito Ele tá querendo defender muito Coreia e Japão, cara Tá dizendo que a Coreia vai chegar na final Ele falou que a Coreia do Sul vai chegar na final Caramba Ele quer muito aparecer no vídeo do YouTube Ele definitivamente quer aparecer no vídeo do YouTube Vamos lá Antes de eu fechar o vídeo E fechar a live também, né, gente Lembrando que a galera do YouTube Esse vídeo tá saindo oito Oito horas Eu devo tá em live, tá Vou jogar Falgás com os meus amigos É isso, galera Tá Antes Só de fechar o vídeo Só vou falar aqui minha opinião sobre o grupo do Brasil Rapidinho Graças a Deus Primeiro confronto é contra a Sérvia É um time que não é tão defensivo É bom pra testar o ataque do Brasil E a defesa ao mesmo tempo A defesa é boa? É Mas não é excepcional O ataque é bom? É Mas também não é excepcional Só que Vão ser bons testes Vai ser um bom Vai ser um bom primeiro jogo A Suíça eu acho legal ser o segundo jogo também Porque É ali que a gente tem aquele teste mais agressivo Com a defesa mais firme Um sistema de jogo mais Mais forte Mais chato de passar E eu imagino que vai ser um empate Da mesma forma que foi em 2018, tá bom? Contra Camarões Eu já espero que o Brasil tenha uma Uma vida levemente mais tranquila Mas o meu medo é Camarões vencer contra a Sérvia e o Suíça Que aí Camarões vai vir com sangue nos olhos Jogar com tudo pra cima do Brasil E é aí que a gente complica Não, Vlahovic no bolso do Marquinhos Não, tá, Oliver Porque o Marquinhos tá meio Tá bambiando de leve nos últimos tempos Eu acho que o Vlahovic fica no bolso do Casimiro Aí eu concordo O Casimiro botar o Vlahovic no bolso Confia em Deus Confio Confio que o Casimiro para o homem Tá Mas o meu medo É Camarões ganhar ou da Suíça ou da Sérvia Por algum milagre divino E aí chegar com sangue nos olhos Para essa última partida Aí pode complicar pra caralho A gente se complica muito Para a última partida Mas eu também acho que dá para ganhar E o Brasil passa com sete pontos Eu acho que o Brasil passa com sete pontos, tá? Mas é isso, galera Lembrando Esses são os meus palpites baseados Nesse momento, tá bom? Faltando ali duas semaninhas para a Copa começar Eu devo postar outro Outro palpite, né? Já com situações recentes A de possível lesão de jogador Porque obviamente Nenhuma seleção vai chegar com Os seus melhores 23 jogadores para a Copa Sempre vai ter uma lesão séria aqui E uma lesão séria ali E que pode mudar todo o patamar Tipo, um simples jogador Machucar pode mudar todo o patamar Na minha visão, tá? Mas é isso Espera O GE acabou de publicar a simulação Ah, vai tomar no cu Na hora que eu estou fechando o vídeo, porra! Mas até... Eu vou fechar por aqui mesmo Até a próxima, gente E eu fui Tchau, tchau!